Vamos acordar! É agora! É agora! Somos Carica! Vamos brincar! Estrelinha! Uma estrelinha! Essa estrelinha é muito pequena, mas não só em visita uma estrelinha bem grande da altura do professor Estrelinha! Essa estrelinha que é da altura do professor Amanda Eu quero da minha altura, vamos a estrelinha! Aaaaaaah! 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 Aaaaaaah!